É isso aí, ela tá passando por um grande problema na vida dela, né, que é esse tratamento oncológico, mas a preta decidiu tomar algumas decisões na vida pessoal dela, mesmo tendo que lidar com toda essa questão da saúde dela. A preta decidiu por fim ao casamento. Agora você imagina você viver na aba da sua mulher o tempo todo, a sua vida inteira praticamente, e quando você descobre que ela está com câncer, está debilitada, doente, fazendo tratamento, você resolve arrumar outra mulher. Olha só a que ponto que chegou o relacionamento da preta Gil e esse ex-marido dela aí, porque já é ex, né, ela já anunciou que separou dele, já pediu o divórcio e não vai receber nada em troca disso, porque ele também já casou com separação de bens, então não vai ter nada de dinheiro pra ele, né, mas ele viveu a vida inteira aí as custas da preta Gil. O Léo Dias resolveu falar lá no Fofocalizando, a gente vai ver esse vídeo aqui, só quero te pedir antes pra você deixar o like, compartilhar o vídeo com mais pessoas e se inscrever no canal pra mais vídeos, tá bom? Bora ver então o que o Léo Dias falou, olha só. Sim, é isso aí. Ela tá passando por um grande problema na vida dela, né, que é esse tratamento oncológico, mas a preta decidiu tomar algumas decisões na vida pessoal dela, mesmo tendo que lidar com toda essa questão da saúde dela. A preta decidiu por fim ao casamento. Na última sexta-feira, o marido, o então marido Rodrigo Godói, saiu de casa. Ela tava no hospital, ela teve alta no sábado. Mas agora, se preparem, que a história é complicada, é pesada. Porque ela teve que lidar nos últimos meses com uma enorme desconfiança da fidelidade de Rodrigo Godói. E acabou confirmando que ele estava tendo em casa. Meu Deus, olha só. Agora, se preparem pra ver. Pois é. O título aqui tá meio errado, né, Léo Dias, desesperado, sai em defesa da Preta Gil. Acho que tinha que ser Léo Dias travado, né, porque ele tá mais travado do que desesperado. A gente vai ver a reportagem e a gente vai comentar sobre o assunto. A cantora Preta Gil compartilhou com os seus fãs mais uma etapa de seu tratamento contra um câncer no intestino. Preta justificou sua ausência por conta de um grande susto que levou. Infelizmente, nesse último um mês, eu não pude estar aqui pra contar pra vocês como eu estava, porque eu realmente passei por um imprevisto, por um grande susto, e que me impossibilitou de vir dar notícias pra vocês. A gente vai trazer todas as atualizações sobre o estado de saúde da cantora e falar também sobre um possível desgaste no casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy. Preta Gil sempre fez questão de ser bastante sincera com seu público, tanto que um dia antes de iniciar o seu tratamento contra o câncer no intestino, no dia 15 de janeiro, fez um vídeo esclarecedor. Amores, vim aqui gravar esse vídeo pra vocês, em retribuição a todo amor, todo carinho que eu recebi nesses últimos dias. Dias difíceis, de muita reflexão, mas também de uma transformação muito profunda que eu estou passando. Amanhã, segunda-feira, eu começo o tratamento. Eu estou confiante, muito confiante. E Preta contou qual foi o grande susto que passou recentemente. No dia 22 do mês passado, eu me senti mal em casa, meus médicos pediram pra eu ir pro hospital, eu estava com um quadro de desidratação a princípio, mas no dia seguinte, no dia 23, eu passei por uma sepsemia, por um choque séptico, causado por uma bactéria que entrou no meu organismo. O choque séptico é uma infecção generalizada, e de acordo com Preta, não há como definir precisamente sobre como a bactéria entrou em seu organismo. Ela explicou que, segundo a equipe médica, a teoria mais plausível é que tenha sido por meio do catéter. A cantora explicou ainda que vai ter que lidar com algumas consequências, e terá que esperar 21 dias antes de retomar o tratamento contra o câncer. Ainda fazendo uma reabilitação, eu tive algumas sequelas, né, por conta dessa sepse. Uma delas é no pulmão, mas o pulmão está sendo tratado, eu estou tomando antibiótico, eu estou super assistida, minha cabeça está bem, meu espírito está bem. Se não bastassem as difíceis etapas no tratamento, Preta parece que está enfrentando outro desafio. Mas esse, aparentemente, ainda mantido em sigilo. Isso porque o seu casamento de sete anos com o personal trainer Rodrigo Godoy teria chegado ao fim. A notícia foi dada em primeira mão pelo colunista Tiago Sodré, do jornal carioca O Dia. Segundo os jornalistas, Preta e Godoy vinham enfrentando uma grave crise na relação. E apesar de Rodrigo ser visto acompanhando a filha de Gilberto Gil em algumas sessões de quimioterapia, os internautas começaram a identificar um afastamento entre o casal. Para se ter uma ideia, a última postagem de foto do casal na página de Rodrigo é de abril do ano passado. Outro fato que chamou a atenção dos seguidores da cantora é que Gominho, um dos melhores amigos de Preta, largou moradia e trabalho na Bahia para mudar para a casa da cantora. Léo, eu sei que é super delicado. Você apurou muito bem essa história. E eu queria fazer um testemunho aqui, que eu acho que é importante. Tem até um vídeo que já vazou aí, que o Léo Dias soltou lá no Instagram. Que ele foi flagrado com a mulher que ele estava traindo, a Preta Gil. Olha só. Esse é o momento que ele está chegando de viagem lá do Uruguai, que ele viajou com essa estilista. Olha só para você ver, a estilista da própria Preta Gil, funcionária dela. Que doideira, né, gente? Vamos continuar vendo o vídeo aqui. Porque o Léo já sabe dessa história há muito tempo, gente. Essa história já tinha chegado para o Léo há muito tempo. E o Léo decidiu não dar essa história. Foi uma escolha dele, uma escolha profissional, pessoal também, de não dar essa história. Então, nós aqui do Fofocalizando, já sabíamos dessa crise, do que estava acontecendo. E optamos, junto com o Léo, por não falar sobre isso, para preservar a saúde da Preta. Porque, obviamente, isso já estava acontecendo dentro da casa dela. Mas se tornar isso público é um outro tipo de dor. É um outro tipo de sentimento. Quando isso se torna público, não foi por nós, não foi nem pelo Léo no Metrópolis, nem aqui pelo Fofocalizando. Aí sim, vem uma apuração muito bem feita do Léo. O Léo conversa com pessoas próximas. Ele vai contar tudo isso aqui. Mas eu estou passando esse testemunho para vocês, de uma opção que a gente fez. Ele conversa com essas pessoas que dão o sinal verde para o Léo. Agora, você pode dar essa notícia, porque agora já é o momento de dar essa notícia. Então, em respeito à Preta... Por favor, Léo, pode contar. Vamos lá, deixa eu contar. Foi há cerca de dois meses. A gente começou... A gente, eu digo a coluna, né? Através do meu Instagram. Eu comecei a receber várias informações de que o Rodrigo estava tendo casos extraconjugais. Com meninas do bairro dele, de onde ele foi criado. E aí, eu levei esses prints a pessoas próximas da Preta Gil. Que pediram... Que disseram o seguinte. Cara, a Preta está desconfiada. Obrigado por passar essas informações para a gente. E ela vai tomar as providências. E eu falei, que providências? E aí, ela falou que já estava pensando em instalar um rastreador no carro dele. Essa desconfiança permaneceu. Ela começou a concluir. Outra coisa que ela percebeu também foi a ausência dele. Muita ausência. Muita viagem para São Paulo. Viagem para São Paulo. A Preta mora no Rio, né? A viagem para São Paulo, a viagem para São Paulo. Ela não estava entendendo direito o motivo. Até que, amigos viram o Rodrigo num restaurante com a ex-figurinista dela. Essa figurinista, ela já não seguia. Ela já não tinha nenhum tipo de relacionamento. E a Preta já tinha uma pulga atrás da orelha em relação a eles dois. Porque a interação nas redes sociais era meio explícita entre o Rodrigo e a ex-figurinista. A questão é a seguinte. Na última sexta-feira, ele saiu de casa a pedido da Preta Gil. Eles foram casados por sete anos. Ainda não assinaram a separação. Foram casados em regime de separação total de bens. Mas o Rodrigo pediu uma ajuda financeira à Preta para se reestruturar agora, nesse momento. Essa situação ruim do casamento, de crise, não vem de agora e não veio depois da descoberta dessa situação da saúde dela. Veio do ano passado. Já no ano passado, no final do ano passado, eles já estavam muito mal, prestes a se separar. Veio a notícia da doença e aí ele recuou e falou, vamos separar agora. Mas, ao invés da gente esperar um comportamento mais recluso do Rodrigo, a gente não viu isso. Ele era visto sempre em bares, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Enquanto a Preta passando por esse tratamento. Eu acho que eu falei tudo, não sei se eu esqueci de algum detalhe. Qualquer coisa, me corrijam e lembrem aí alguma notícia que ainda está ausente aí. Eu acho que você conseguiu trazer, que é possível a gente trazer aqui, né, Léo? É uma situação muito delicada. É até importante trazer a apuração. Como eu disse e repito, a gente só está dando essa história agora, porque é uma história que já se tornou pública e o Léo teve esse sinal verde para dar a notícia, inclusive para passar o que está sendo feito, que é real. Para que fique bem claro qual é a história. Agora, o programa está aberto aqui, se alguém quiser se manifestar, a ex-stylist, o Rodrigo, né, da parte da Preta também. Enfim, quem quiser se manifestar, estamos aqui, né, Léo? Sim, e é bom ressaltar isso, que foi pedido até mesmo para as pessoas próximas para ressaltar, que a crise vinha de antes. Isso é importantíssimo ressaltar. A crise vinha de antes. No final do ano já estava em um nível bem grave, mas aí veio para piorar a situação muito mais. E eu acho que o foco agora da Preta Gil é cuidar da sua saúde. Esse tratamento não é fácil, não é um tratamento qualquer. Ela está passando por momentos bem difíceis do ponto de vista físico e a ajuda dos amigos foi fundamental. O Gominho foi para a casa dela justamente por saber desse momento difícil, além da saúde e também do casamento. Ele pensou, não, vamos preencher a vida da Preta Gil com alegria, com coisas boas, nesse momento tão difícil. É isso. Para quem não sabe, né, Léo Gominho, ele era um foco que acabou virando um grande amigo da Preta, um irmão praticamente, né, Léo? Sim. E que morou com a Preta durante um período da vida dele, né, então eles tiveram um relacionamento bem próximo e agora ele estava morando na Bahia, né, Léo? Trabalhando lá numa rádio. E aí quando a Preta precisou dele, ele não pensou duas vezes, largou tudo e foi ficar com a Preta. É o que se espera de amigo, de verdade, e ele de fato é. É uma pessoa maravilhosa, assim como a Preta também é. Na verdade é assim que se esperava do marido dela, né? Na verdade é essa. Eu gosto muito da Preta, admiro muito a Preta. É importante frisar o seguinte, algumas notas saíram e muitas delas não condizem completamente com a realidade. A Preta não está passando por um problema financeiro nenhum. Ela está muito bem financeiramente, além da questão da carreira musical dela, que foi muito bem sucedida durante todo esse tempo, até ela parar para cuidar da sua saúde. Ela admite a outras empresas. Quem cuida das finanças da Preta Gil é o empresário e amigo e sócio da Preta Gil, Marcelo Azevedo. É ele quem cuida de tudo, de todas as finanças. Como eu disse, a situação do Rodrigo Godoy financeira não é boa. Não é boa e vai ser delicado a partir de agora essa questão na vida dele, porque sai do casamento sem absolutamente nada. Eu queria fazer um adendo aqui. Eu sei que o Léo contou várias vezes que essa crise vem antes do casamento, mas eu acho que um exemplo perfeito, pelo menos daquilo que eu esperava do Rodrigo, é o Gominho. Independente do relacionamento homem e mulher do Rodrigo, eu esperava, na minha opinião e essa é minha opinião aqui, eu esperava uma atitude de uma pessoa que ama a outra. Eu não espero nem de marido e mulher, sabe? Nem de amor principal, mas de respeito principalmente. O principal nisso tudo aí era o respeito, que não teve nenhum. Eu esperava uma atitude do Rodrigo que ele estivesse ao lado da Preta, que ele parasse um pouco nesse momento dela. Porque, gente, se coloca no lugar dela. Você acaba de descobrir uma doença que assusta, assusta demais. A palavra câncer, quando você ouve ela, é uma coisa inesquecível, difícil. Aí, em cima disso, vem o marido. Ela não merecia isso. Eu acho que faltou sensibilidade por parte dele como ser humano. Não estou falando de marido, não. Porque uma coisa é fidelidade, outra coisa é lealdade. Faltou. Faltou a lealdade, faltou o respeito, faltou ele ser homem nesse momento, parceiro e amigo da Preta. E aí, agora, vir pedir ajuda pra ela? Eu questiono. A ajuda que ele não deu pra ela, né? Agora ele tem que se lascar e ir pra sarjeta mesmo. É isso que ele merece. Enfim, pessoal, é isso. O vídeo de hoje é esse. Deixa aí a opinião de vocês em relação a tudo isso. É muita sacanagem, né? Eu acho, da parte desse cara aí, nesse momento de, sei lá, de tristeza aí pra Preta Gil. Mas vamos ver o que vai suceder daqui pra frente. Qualquer novidade que eu estou trazendo aqui pra vocês, não esquece de deixar o like e de compartilhar o vídeo com mais pessoas, tá bom? Fui!